E a partir do mês que vem, quem passa pelas rodovias paulistas poderá baixar pela internet as notas fiscais do pedágio. O serviço será oferecido pelas 22 concessionárias que operam no Estado. Os motoristas poderão obter o documento fiscal da comprovação de pagamento por meio das páginas das próprias concessionárias na internet. No documento, novas informações vão aparecer, como o CPF ou CNPJ e o número da placa do veículo. A emissão estará disponível até sete dias após o pagamento do pedágio em dinheiro ou por sistemas de cobrança automática. Ou seja, quem tem aquela tagzinha ou então tem o pessoal que paga ali com adesivo eletrônico, vai ter então acesso também até sete dias após a passagem pelos pedágios. Lembrando que nesses casos quem tem o pagamento eletrônico tem muito mais tranquilidade, afinal não precisa preencher uma série de dados. Só realmente fazendo ali a emissão fica tudo muito mais fácil.